Então o senhor foi pra Liberdade? Fui. É ano do novo ano chinês. Da cabra. Da cabra. Eu fui lá conhecer o pessoal que tá fazendo previsão, conheci umas pessoas, enfim. E eu adoro a Liberdade. É um bairro maravilhoso. Comprei aquelas balas maravilhosas. Você comprou aquele suco de lixia com água de coco? Com água de coco. Aquele também que tem pedacinhos de coco. Também é muito bom. Claro, passeei bastante lá. Foi bom demais. E resgatou umas meninas pra transformação, né? Resgatei quatro. Vamos ver como foi? Vamos embora. Vamos passear. O assunto mais comentado dos últimos dias é o novo ano chinês. Por isso, resolvi vir até o bairro mais oriental de São Paulo, que é a Liberdade. E lógico, escolher algumas meninas pra minha transformação. Vamos ver o que vai dar nisso? Vamos lá. Passeando? Passeando, é. Vocês moram aqui na Liberdade? Não, nós moramos na saúde. Você sabe que nós estamos no novo ano chinês, né? Sim. Você sabe qual é o seu signo novo ano chinês? Meu é rato. Rato? Ai, menina, e o seu? Você sabe? Dragão. Olha, dragão. Mas dragão é muito bravo. Ela é osse. É brava? É brava, ainda é escorpião. Sabe que nós estamos no novo ano chinês, né? Sim. Você já fez os cálculos, qual que é o seu ano? Bom, meu ano, meu ano. Qual é o bicho? Se você é carneiro, se você é tigre, se você é cobra, se... Ah, eu sou cobra. Bom. Oi, tudo bom, meu? Pode falar um minutinho? Oi, tudo bem, eu posso. Qual é o seu nome? Diva. Diva, você mora aqui na Liberdade, está passeando. Vim me resolver umas coisinhas. Resolver umas coisinhas, sim. Por que você mora aqui na Liberdade? Quase 30 anos. Menina, que chique. Mas você é o quê? Chinês, não sei, não sei. Baianesa. Você sabe qual é o seu signo? Capricórnio. Capricórnio. E no horóscopo chinês? Eu acho que é cabra. Cabra? Você acha, mas não tem certeza? Se eu fizer os cálculos para você, você quer? Pode. Posso calcular? Pode. Peraí, então. Já saiu o resultado. O seu signo é... Serpente. Credo. Não, não, perdão, perdão. Rato. Que horror. O que você prefere, serpente ou rato? Não, mas é o seguinte, ó. O seu signo é rato com ascendente e serpente. É? Nós temos o mesmo ascendente. Sério? O meu é serpente. O meu é tigre com ascendente e serpente. Pô, o tigre é mais bonitinho. Ó, já que a gente tem um ascendente, olha só que legal. Um ascendente meio parecido, pá, mesma coisa. Queria te fazer uma convite. Vamos fazer uma transformação desse cabelo, mulher? Opa, tô precisando. Você topa? Topo, claro. Mudar tudo? Menos cortar muito. Ah, já começou. Aí, ó, tá vendo só? Ah, minha Nossa Senhora. Deixa eu cortar. Quatro dedos. Pode ser. Cinco. Não, menos. Seis. Menos, quatro. Você topa? Topo. Arrasou, arrumei minha primeira. Vou em busca de mais algumas. Valeu! O que você tá fazendo aqui na Libertad dessa hora da manhã, mulher? Eu vim aqui porque eu tinha que ir no banco, mas o banco tá fechado. Aí colocaram os outros endereços lá, nada a ver. Eu ia almoçar com o meu marido, mas tive uma transformação prefeita. Faz o seguinte, você cancela o almoço com o marido. Uhum. Vamos no banco aqui em frente, você transfere tudo pra minha conta e eu te dou um dia de beleza. Não, o pior é que eu ia tirar o dinheiro lá. Não dá. Radicalizar. Pode radicalizar. Se for você, pode. Arrasou! Então, topou? Como que o seu nome me esqueci? Gisele. Gi, vambora então. Vamos. Lá pra TV agora? Agora. Arrasou. Qual que é o seu signo? Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos no horóscopo chinês? O que que é? Você sabe? Não sei. É que o horóscopo chinês muda também, né? Não sei. Eu só sei que eu sou tigre. Tigre com cobra. Ah, eu não sei. Eu devo ser alguma coisa perto de ler. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazendo o cálculo no carro até chegar na TV. Vamos embora? Ganhou o dia inteiro de beleza. Vamos embora. Oi, amor. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem. Passeando? Sim. Mora por aqui? Belenzinho. No Belém? Belém, perto de Pará, depois quase perto de Rondônia, Manaus. É, a pé, moca. Ah, do lado então. Dá pra ir a pé daqui lá. Dá. Que tal você ganhar um dia da transformação? Tá, tudo bem. Você topa? Topo. Vou mudar seu cabelo. Vou mudar, vou pintar esse cabelo. Só pintar. Só pintar? É, é, pintar, fazer umas luzes. Tirar só a pontinha que tá mais. Quer mais nada, né? Ser uns 20 anos. Tá casada? Sim. Ah, não, já ia perguntar outras coisas já. 31 anos. Tá bom, tá querendo ganhar uma lua de mel, é isso, né? Também. Como que é seu nome mesmo? Gizada ou Giza? Giza, você quer então? Vamos transformar você? Topa aí comigo lá pro programa? Topo, lógico. Mudar essa cor de cabelo. Arrumar todas essas cores e radicalizar nessas novas mechas pra você. Pra já. Então vambora, venha. Giza então ganhou a transformação. Olá! Olá, tudo bem, amor? Tudo bem? Tudo, tudo bem. Ai, eu vim aqui desse, ó. Não entendi. Pala aí, palhaçada que eu não tô entendendo qual... Brincadeira, eu falo em português. Ai, que susto. Produção, alguém fala japonês aí, produção? Você fala japonês mesmo? Eu falo japonês. Você me entende? You, you me entende? É, isso aí eu... You tá me entendendo? Sim, sim. Eu falo em português. Posso falar em português? Ai, que susto, menina. Eu não sabia falar nada em japonês. Gozaimasu! Moshi, mochi. Moshi, mochi. Alô. Alô. Nossa, bom dia. Moshi, mochi. Pra vocês... Pessoal de casa, ó. Moshi, mochi. Moshi, mochi. Dei lá. Oi, amor. Gengi desu-ka? Gengi desu-ka, o que que é isso? O Gengi desu-ka é... O que é isso? O Gengi desu-ka, não sei falar, não. Tá tudo bem? Você vai bem? Ah, Gengi desu-ka. Gengi desu-ka. Gengi desu-ka. Se você tá muito bem, como vai você? Gengi desu-ka? Ai, eu Gengi desu. Ai, olha, eu tô bem. Menina, eu tô quase falando japonês já. Que chique. Você mora no Japão? Não, eu moro... Eu sou brasileira. Ah, que chique. Como é o seu nome? Neuza. Neuza, qual que é o seu signo em chinês? Dragão. Dragão? Dragão. Você é muito brava? Não, sou tranquila. Já que você é uma moça boazinha, tranquila, eu tô na minha última esperança do dia de achar uma mulher pra fazer a transformação, radicalizar, cortar tudo. Concordo. Topo. Ah, isso mesmo. Mandou cortar curto, pintar de loira e radicalizar. Topou, então? Tá gravado, entendi tudo. Vambora. Bom, já descobri vários signos no horóscopo chinês, agora eu vou aí pro estúdio transformar minhas meninas. Fui. Não pode ver, tá? Vou te dizer uma coisa. Você não vai acreditar que são as mesmas meninas. Transformadas. Totalmente. Irreconhecíveis. Concordo plenamente com ele, eu vou te mostrar já. Volta pra gente mostrar as meninas. Tá bom. Gente, ó. E como é bom transformar. Ó, vamos ver a verdade. A Dalgisa estava com a raiz comprida, havia alguns fiozinhos brancos, o cabelo muito loiro, muito amarelo, invertemos tons. E murchinho. Murcho, repicado, muito movimento pra ganhar volume na Dalgisa e levantar essa mulher, afinar o rosto dela e deixá-la uma nova mulher. A Dalgisa, olha lá. Olha. Pode virar, pode virar. Pode virar, Dalgisa. Não gostou? Adorei. Ai, que susto, mulher. Quer matar a gente? Não, não. Abrei. Tudo bem? Mas ficou lindo o cabelo. Que linda. Já tinha usado nesse tom? Não. Não, não. Ficou bonito, né? Escureceu, né? Ficou linda. O César que fez, fez uma base na altura de um 6, com 6,35. Levanta mesmo, né? E fez as mechas claras. Alex e Samuel escovou e fizemos um New Wave. O que é New Wave? New Wave é onda de mulher rica. Ah, não é caixinho. Caixinha de pobre. New Wave. Rica faz wave. Wave. Chique, né, menina? Olha isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você melhorou um trilhão por cento. O cabelo parecia murchinho. Você vê como ficou bonito, assim, com o volume? É um repicado bem, ó. Arrasou. Espero que você tenha gostado. Porque a gente já falou. Muito obrigada. Eu adorei. Levantou meu astral essa semana. Agora, menina, passando a liberdade, agora... A rainha. É, vamos fazer sucesso. Vai mesmo. Um beijo. Obrigado, Adaljeza. Obrigada, por ter vindo. Viu, Adaljez? Boa semana. Tá bom, tchau. Falta, eu te acompanha. Bate a miga. Escândalo, né? Mas você viu como ficou bonita atrás? Você viu a nuca? Levanta a nuca. Tira aquele retinho que havia. E dá um volume no osso ocipital. Porque mulher de pouca estatura tem que ter volume no osso ocipital. Pra dar uma impressão de serem mais altas, né? Afina o pescoço. E a próxima, quem que é mesmo? É a Gisele. Gisele. Que estava também passeando pela veneta. Não parece a Gisele, pai. A Gisele é uma gata maravilhosa. O Alex fez no cabelo da Gisele uma nova técnica, chamado mechas d'água. O que é mechas d'água? É feito com água no lavatório, essas mechas. Portanto, não agride o cabelo. Ele esfumou bastante as pontas dela, deixou ela bem platinada e fez alguns fios bem fininhos só na parte superior. Em cima tem um tom, o fundo tem um marrom e as pontas tem um platinado e claro, um corte todo repicado, selvagem, estilo anos 80, deixando ela bem selvagem e bem assim pantera. Uma coisa assim meio Paula Fernandes. Vamos no nome da atriz americana também, uma atriz americana que eu esqueci. É, mas a atriz americana que eu vou lembrar. É, eu vou lembrar uma lembrada do tempo dos antigos. Não ia combinar com a Gisele. A parafalsit. A parafalsit? Não, tá não, tá um pouquinho menos. Tá não, obrigada. Olá, um, dois e Gisele. Olha! Olha isso! Gostou? Adorei. Menina, mas esse louro ficou bonito em você, né? Olha. Eu sou morena, ficou bonito, gostei. Olha que mulherão. Ah, porque olha, a raiz está escura também, né? A raiz, Kátia, não vai ficar a escrava da raiz. Portanto, a Gisele vai ter aqui, no mínimo, uns quatro a cinco meses sem fazer nada. Que bom. Nada. A raizinha vai crescer, vai ser favorável, porque vai criando sempre o fundo natural, que é o fundo dela. E as mechas d'água, vira um pouquinho, Gisele, por favor, só para mostrar aqui atrás. Olha que lindo. Olha as mechas d'água que o Alex fez. Isso dá um efeito muito bacana e um esfumado nas pontas e o caramelo na base. Mas você refez a sobrancelha dela. A Ruth fez designer de sobrancelha, e isso, fizeram designer de sobrancelha, fizeram totalmente uma nova make nelas, elas ficaram magníficas. É unha, ó. As unhas, fizeram tudo. Ficou chique, né? É, ficou chique, né? Arrasou, menina. Poderosa. Eu vou colocar lá no banco, ver se abre a porta agora. Porque a porta parou para você. Liga não, para mim já parou um milhão de vezes. Se a gente ameaça tirar a roupa, eles abrem logo para você. A porta do banco só apinta para quem tem dinheiro, minha filha. Quem não tem, não apinta não, porque está sem nataliza. Agora que eu estou com cara de rica, então... Não, mas e para para qualquer um. Fica tranquilo. Não é perseguição. Obrigada, viu, Gisele? O palco já acompanha. Beijos, amor. Obrigada, viu? Escândalo, né? Mulher. Quem nunca ficou preso na porta do banco? Eu fico... Bom, só quem nunca ficou? Eu nunca fico. Bandido, porque esses entram rapidinho. Eu nunca fico, porque eu entro sem nada. Entro liso. Você está pelado? Não. Eu entro sem nada, não tem um real no bolso, nem uma moeda. Aí o que acontece? Mas é chave. A pessoa acaba entrando... É, mas a moeda eu tenho. Aí, fio. Ó, 10 centavos. Só de 10 centavos. Estou rico. Vamos ver, cara. Agora, Neuza. O que você está assim? A próxima, calma. A Neuza. Eu errei. A Neuza dá o cabelo bem comprido. A Neuza, menina. Falando tudo em japonês, consegui fazer a tradução simultânea. Apretei minha tecla SAP. Entendi o que ela queria. Ela queria transformar a radical mesmo, mudar a vida dela e ter uma nova Neuza no caminho. Estava de cabelo preto, radicalizamos. Tirei o cabelo, esse preto dela. O Bruno, que fez uma limpeza de cor com o chamado shampoo de limpeza, que a gente desenvolveu essa técnica lá no salão mesmo, que não vai descolorante. Vai apenas uma remoção dos pigmentos sem agredir o fio. E logo em seguida, trabalhei com mechas bem claras e joguei um tom acobreado no fundo e mechas douradas. E o corte que foi radical. Não, né, Neuza? Olha... Não, gente. Olha a... Olha esse cabelo! Que delícia! Olha essas highlights. Flashlights. Olha isso. Neuza, mulher rica, faz flashlights. Nunca mais peça reflexo, mexa, luz... Não, é highlights. Não pode pedir o quê? Reflexo. Reflexo. Moça, chega e me fala, moça, faz um banho de creme em mim e eu bato. Por quê? Porque banho de creme, mulher rica não fala isso. Faz o quê? Fala uma reconstrução profunda. Eu fazia banho de creme com aquele creme que tinha uns cinco cores. Ah, aquilo é o O. Eu achava muito cheiroso, querido. É, mas não hidrata nada. Não hidrata. Então, Neuza, você... Nunca mais faça reflexo, sempre faça mechas, é o melhor, highlights ou flashlights. Flashlights. Vamos ver lá, Neuza. Vamos virar pra ver. Uá. Olha que linda! Você já tinha ficado loira? Nunca. Menina, ficou bonito, né? Você gostou? Que chique. Vai aderir aí, sacou? Vai ser forte? Vou, adorei. Olha a Kátia na TV, olha que legal. Gente, mudou. Neuza, aquela era sua bisatataramó... Vó. É. E agora é a Neuza, modelo 2015. Arrasou. Tá certo. Obrigada. A estima vai ficar lá em cima. Passado. Passado com dois aéreos. Obrigada. Obrigada, viu? Passado com dois aéreos. Pode, pode. Um beijo, dona Júlia. Um beijo, dona Júlia. Mas fala em português, tá? Olha só, filha. Não, fala em japonês. Já falei isso. Ficou tempo. Fica perto da tecla SAP? Espera aí que a próxima fala. Eu não vou poder lhe ajudar. Eu não sei falar nem inglês. Mãe, um beijo. Mãe, um beijo é melhor. A próxima fala. Obrigada, viu? Obrigada. Amor, beijo, Neuza. Linda. Lá de Mogi, passeando na Liberdade, arrasou, né, menina? Foi linda, né? Escândalo. Eu gosto de olhar quando elas vão indo, porque de cor, os cabelos ficam lindos. Porque você sabe que cabelo bonito, pra gente depois manter em casa, tem que ter movimento. Sem dúvida. Porque senão fica com cara de salão de beleza. Fica com cara de corte de mulher samambaia, aquela coisa reta. Ou então cara de mulher persiana, não tem movimento, não tem nada. Fica com a conexão. Ah não, gente, não dá. Dura. Agora é a Diva. A Diva. A Diva também, que já morou no Japão. Fala fluentemente o japonês ela. Ah, é? Essa é séria. E aí, não, a Neuza não, que a Neuza não fosse. A Neuza também fala. Também. A Diva estava com a raiz muito escura. Tá. Muito alaranjado, que ela fez arte em casa, sozinha. Já contei, Diva. E eu corrigi tudo o cabelo dela. Samuel fez umas mechas encapado e incrementado. Uma técnica francesa, que encapa e incrementa. Encapa e incrementa. Base... Dá um efeito diferente? Dá. Dá um efeito assim, de você não precisa escurecer o cabelo, pra depois clarear. Você clareia, aqui vai ficar clara, e escurece apenas aquela que você deseja. Você já dá o destino certo de mais claro ou mais escuro, né? Depositando pontos de dominância na cabeça. Porque nós temos zonas de dominância. Isso faz com que ela ganhe brilho, movimento, acompanhando o que eu já havia pensado no corte depois. Você vê, cabeleireiro bom é assim, ele olha e já imagina a cliente pronta. Vê a mulher prontinha e já desenha, é como um arquiteto, já vê onde vai ficar bem os móveis. Cortar a cabela é como construir uma casa. Sim, tem que ter. O alicerce, depois faz as paredes, o telhado e depois faz a mobília. A mobília entra o quê? O desenho e as mechas. Bom, peraí que eu já volto e a gente mostra a Diva. Porque pra ficar uma Diva... Vamos ver então como ficou a Diva? A Diva ficou uma Diva, meu filho. Como escândalo, a Diva aí fez design de sobrancelha, fez as unhas com a Ruth, com a Rosana. Ficou um escândalo. Olha aquele cabelo loiríssimo, estava bem amarelado. Corrigimos, fazendo duas encapadas incrementadas. Ficou muito melhor. Um, dois e? Diva, um, dois e? E pá. Gente, olha isso. Menina, foi mais bonita essa cor que combina com o seu tom de pele também, né? Ficou morena. Ficou linda. Escândalo, né, Kátia? Todo repicadão, o repicado anos 80 também selvagem, uma franja na diagonal, pra favorecer também essa região da testa e dar volume na parte superior. Você gostou? Gostei. Arrasou, né, Diva? Sim, sério. Ficou linda tudo de novo. Não, gostei. Se você quiser fazer de novo, vou adorar. Transformar nunca é demais, né? Nunca é demais. Que é você ter vindo, viu? Obrigada, Diva. Obrigada, Diva. Prazer sempre. Beijão pra você, tá? Obrigada. Beijos, beijos. Ó, Falcão te acompanha aqui, ó. Falcão. Arrasou. Acho que não é do seu tempo, é do meu. Olha, arrasou. Arrasou, né, Goste? Você quer ser transformado pelo Silvinho Rezende? Silviorezende.com.br, essa é o seu site. Ou com ele, ou com a equipe, são todos tão talentosos. Pode ligar lá no telefone em Santana, tem uma equipe pronta pra te atender. O telefone é 2976-7932 e o 2973-9834. Alfredo Pujol, 335, bem próximo do metrô Santana. Pode ligar lá. Em Guarulhos também, né? Ah, em Guarulhos, na Avenida Guarulhos, 4009, pode ligar também na Avenida Guarulhos e conseguir marcar o horário pra equipe toda lá. Tem eu, tem toda a galera, mais de 18 pessoas pra te atender. Agora, lembrar, gente, antes de você fazer alguma bobagem em casa, vai com quem tem. Com certeza. Faz em casa, compra a tinta, aplica, sai caríssimo, depois tem que corrigir. E nem sempre conseguimos corrigir. O problema é isso, nem sempre tem como se dar uma solução melhor. É cabeleireiro, não é milagreiro, não. Calma. Faça o seguinte, vai com quem tem, fica tudo mais fácil. Sai mais fácil. Beijo, 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 obrigada. Até mais, Deus quiser. Até mais, até o quarto. Até o quarto.